Morre atriz da Globo Neuza Maria Faro aos 78 anos em São Paulo. Atriz que atuou em títulos como Alma Gêmea, Morde à Sopra e Amor à Vida. Seu último trabalho foi em uma participação em ETA Mundo Bom de 2016. Neuma Maria estava internada e morreu devido a complicações por trombose.